As equipes do 16º BPM, Olaria, foram acionados para uma ocorrência dentro da Cidade Alta, TCP, em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo a versão da polícia, um homem estava sendo perseguido pelos traficantes da Cidade Alta e entraram na comunidade para interferir, conseguindo matar um traficante prendendo mais dois que estavam trocando tiros. Segundo informações, o traficante de vulgo, Ricão, que morreu na ação, estava julgando uma pessoa na Cidade Alta, que provavelmente iria para o Tribunal do Complexo de Israel. Essa pessoa conseguiu fugir no meio da reunião, e foi entrando nas casas dentro da Cidade Alta, e o mesmo teria acionado os policiais da região para conseguir sair com vida. Esse descuido desastroso dos traficantes da Cidade Alta, ocasionou no prejuízo do gerente geral da comunidade, o Ricão, além da prisão de dois soldados e a perda de um fuzil barre .51 AR-15, além de quatro granadas. Lembrando que hoje de madrugada os traficantes do Comando Vermelho entraram na comunidade do Danon em Nova Iguaçu, um território que é patrocinado pelo Complexo de Israel e Barro Vermelho. Por conta dessa invasão, os traficantes do TCP estariam em reunião para amar um plano para retomar a comunidade do Dano, partindo do Inferminho e Emoré, ambos em Nova Iguaçu.